Música O filme Os Senhores da Guerra do escritor e cineasta Tabajara Ruas disputa o Kikito no 42º Festival de Gramado. O épico histórico, adaptação do livro de José Antônio Severo, é o único longa gaúcha a concorrer o prêmio máximo do festival. É um filme aqui sobre a nossa cultura, sobre o sul do Brasil, sobre o lugar onde a gente vive. E um filme histórico, o que é uma raridade, é uma coisa rara. Então, eu fiquei bem contente realmente com a respectividade do público. Exibido pela primeira vez no Festival de Cinema desse ano, a produção recebeu investimento do sistema ProCultura RS. Você pode fazer cinema no Brasil sem incentivo. Nós tivemos um apoio muito claro, muito generoso, muito próximo do governo do estado, da Secretaria de Comunicação e Cultura. E aí Obrigado.